Então é isso, rapaziada. Vamos tentar de novo fazer uma paradinha aqui, que tentamos uma vez. Tentamos uma vez, Iji Kaia, de Liyui a Inazuma, mas fomos parados pelo decreto do Sukoko. Sepakoko, Sakoko, que é o deck que mantinha a galera fora lá e tinha uma maldição ali que bloqueava o caminho, né? A gola falaram que a Shogun tá mais gente boa e não rola mais essas coisas, não. Mas mesmo assim, temos que fazer aqui na organização, rapaziada. Então, eu vou iniciar ali até a panela pra falar que iniciou. Mas temos que manter aqui uma sequência e aí pra ser fácil de lembrar também, porque chega um momento que a cabeça começa a embolar, mano. Vamos fazer para que seja a sequência que tá ali, show? Eu mando, aí depois, ó, Sanks manda, Gab manda e depois der, entendeu? Porque se mandarem ao mesmo tempo, vai bugar, mano, bugamente, começa a gastar skill e fica 100, depois todo mundo morre. Então vamos, hein? Vem, 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 vem pra live. Ei, você aí que quer me dar aquela moral, mas não sabe como, compre as nossas camisetas, porque assim você vai tá ajudando e ainda vai ficar no estilo, hein? Link aí na descrição. Três, dois, um, fui. Cadê, Sanks? Manda tu, Sanks. Aê, Gab agora, lança Gab. Isso, garoto, der agora, seguiu. Fez. Der, der. Aê, mandou, pô, agora sou eu aqui, ó. Entendeu? Sou depois de der. Sei que sou eu. Aí, Sanks. Gaia, é isso, mano. Vamos conseguir demais, mano. Cadê? Der, der. Der, mano, seu der. Vai dar ruim, vai dar ruim. Sanks. Gab, é isso, pô. Ó. Caramba, quando a humanidade trabalha em equipe. O dedo tá lagado. Vai dar problema. Vamos conseguir, rapaziada. Vamos tentar mirar ali no teleporte, mano. Mirando pro teleporte. Gab. Der, Gab, Gab caiu. Traga pra outra. Tá aí, ó. Vai. Sanks. Quem, mas sou eu? Eu não sei mais. Sanks, agora. Recomeça. Quem sou eu? Aê, pô, sou eu agora aqui, ó. Recomeçou. Sanks. Sanks. É isso. Sanks. Gab. Boa, voltamos, voltamos. Der, vai lá, der. Vai lá, der. Der, é tu, der. Boa. Mas Sanks agora, meu Deus, mano. Eu confesso que eu tinha meio que desistido aqui em terra. Eu já tava lidando já. Der, der, mandou aí. Der, agora eu. Tão indo pra direita, mas vamos no teleporte ali, pô. Não é possível. Ai, meu Deus. Gab. Conseguiu, conseguiu. Voltou, voltou. Ó, tamo próximo já, hein. Tamo próximo já, hein. Der, der. Manda, der. Der, manda. Aí, tamo indo. É isso, pô. Só ir na sequência. Abenço ali do Fantarminha de Papel, ó. Pode ir demais, pô. Agora, eu. Boa demais. Aí, parei, ó. Deixa os caras passar, porque, né? Eu que não quero fazer um Kaia morrer afogado ali, mano. Precisamos de todos os Kaia. Tamo indo, pô. Agora pegamos jeito. Agora pegamos... Ai, Gab. Lagado. Der, vai. Meu Deus, o que aconteceu ali, mano? Pra frente aqui, ó. Aí passa Sanks. É isso, rapaziada. Paciência aí, né? Tem que ser cabeça, mano. A cabeça tem que tá boa. Se não embola ali na hora ali, ó. Sou eu? Sou eu. A cabeça tem que tá boa. Minha, no caso, né? Tava lembrando aqui, né? Um negócio que aconteceu muito tempo atrás. Alguém aqui caiu na água. Todo mundo se desesperou e gastou a skill. Mas, né? Foi, foi. Faz muito tempo isso. Isso aí não acontece mais, não. Deva lançar. Aí, ó. Eu agora? É isso, hein? É isso, hein? Tá rolando, hein? É nóis. É nóis aqui na lâmina filé e na arma do Playstation. Era der. Era der. Foi mal. É, resetou, pô. Garrave agora, hein? Der. Ficou zumbando a parada. Ficou zumbando, foi mal. Aí, ó. Aí vai Sanks. Garrave. Aí, voltou. Voltamos. Voltamos pro fluxo. Tá ficando perto ali, ó. Tá ficando grande. Eu já sinto o cheiro do melão de lavanda, hein? É isso, hein? Já consigo ver os samurai se recusando a dropar as coisas, hein? Os espectro fugindo pra Sneznai, hein? Quando vê a gente, hein? Tamo indo. Tamo. É você, Der. Vai lá. Isso, boa. Eu agora aqui, ó. Toma ali. Tamo perto. Tamo perto, rapaziada. Eu acho que essa altura aqui a Shogun já tinha explodido nós já, mano. Acho que agora liberou mesmo, hein? Ah, mas eu tinha que ver com os próprios olhos. Com a própria força de vontade, pô. Ai, meu Deus. Eles deram uma substituída ali, né? Gabi agora, Der. Boa. Tamo fazendo curva. É pra lá. Sankis, boa. É isso. Voltou, hein? Gabi ali, ó. Boa demais. Sou eu aqui agora, hein? Dá ali, ó. Que beleza, hein? Fiz a pose da espada ainda. Gabi veio lá de trás. Der agora. Eu aí, ó. Não tava sem o decreto, rapaziada? Que é isso? De novo, de novo. Para de falar comigo, chat. Sankis, Gabi. Der. Der, der, mano. Lançou a braba. Para. Para de entrar na minha mente. Para com isso. Meu Deus do céu. Abriu o mapa rapidão. Tá. Beleza, pô. Gabi, der agora. É porque, mano, na minha cabeça tá assim. Eu sou depois do Kaia, né? Mas todo mundo é Kaia, pô. Tem três Kaia ali, mano. Fora aí, ó. Gabi passou. Agora aqui, ó. Toma ali. É a ponte, moleque. Fortalece aí, amigão. Deixa aquele like bolado pra gente. Se inscreve também, caso você não seja inscrito. E faz tudo mais aí que você tem direito. Beleza? Tamo junto? Então valeu, hein? Vai passar, ó. Construindo ponte, mano. Ligando gerações. Impedindo conflitos. Promovendo a paz. É isso que o Kaia tá indo fazer, mano. Entendeu? Ligação com o próximo. É isso que falta nos dias de hoje, mano. Tá aí mostrando, ó. O que o trabalho de equipe bem feito pode fazer, mano. Força de vontade. Determinação. E coordenação que eu não tenho muita, não. Mas tamo lá, pô. Mesmo com as dificuldades pintando, ó. Primeiro caminho ali pro Kaia de trás, mano. É isso. Pô, falar pra tu que aquela montanha ali tá do mesmo tamanho. Tem umas meia hora já, né? Mas não vamos desistir, não, pô. Vamos chegar, mano. Boa. Vai lá, der. Faz, faz. Ai, meu Deus do céu. Deu uma demorada ali que eu fiquei com medo, hein? Achei que ia molhar a calça aqui, hein? No caso, porque o Gilo ia ceder, né? E a ordem também. A ordem é legal. Manter, né? Até agora só eu que estraguei a ordem, né? Algumas vezes, né? Eles depois lá do comecinho foram liso, pô. Olha isso, hein? Na real tá se aproximando, hein? Dá dano pra ver a cor da árvore lá em cima da montanha, hein? Ih, caramba. O sonho é real, rapaziada. Eu tô vendo, mano. Eu tô vendo. Não chegamos, mas tamo chegando. Boa. Vai, der. Confio. Ih, meu Deus do céu. Foi bem na beirinha agora, né? Rapaz, eu tava vendo a cor da árvore, mas agora parece que ficou longe de novo. Tava ruim. Ficou bom, mas agora parece que piorou. E eu aqui? Dá-lhe. Passa a Sanx. Sanx passou. Só manter, só manter, mano. Ó, tá aparecendo a zilhota ali agora. Mano, mandou uma diagonal aqui. Faz isso não. Que isso? Meteu-lhe uma pra esquerda ali, ó. Caramba. Gabi, der. Mano, agora vai pra direita ali, rapaz. Olha o negócio ali, pô. Tão vendo, não? Boa. Agora, mano, tem linha reta. É reta. Nossa. Tão fazendo curva aí, não, pô. Aí tão gastando. Isso, eu, né? Ó lá, ó lá, ó. Ó lá, ó. Teleporte lá, pô. Não? Onde é que é mais perto, hein? Andar um aqui. É isso, mané. Tamo chegando, mano. Agora, essa ilha tá andando. Não é possível, mano. Opa, já foi, hein? Mais na metade. Já foi na metade. É isso. 60%. Vamos, meu Deus. Gabi. Dé. Eu agora, né? Aí, deu pra ver, hein? Deu pra ver, hein? Pode perder o foco, não, rapaziada. É nessas horas que o inimigo tenta plantar a sementinha da dúvida na mente aí, ó. Que ele tenta, né? Convencer. Quase pra ver, quase pra ver, Gabi. Tenta convencer que tá tudo certo. Que é só manter aí, ó. Não precisa se concentrar, não. Já tá, chegou já, não. É nessa hora que o erro vem, pô. E toma conta. Então, mantém, mantém, mané. Caramba. Tá bom, pô. Se der errado aqui, pelo menos vai ser um bom vídeo de, meu nome, inspiração, pô, né? Motivacional. Aqui, pra quem não sabe, se a gente falecer agora, pelo menos a gente já é enterrado, já é na zooma de... Opa! Melhor parar de falar, hein? Melhor parar de falar, porque aí deu... Deu de novo aí, ó. Ih, rapaz, tô vendo ali a cordilheira, hein? Cordilheira da casa da Eaca ali, hein? Ô, ô, foi mal, foi mal. Vai lá, pode ir. Pode ir. Tô vendo um fim, hein? Para de fazer curva, o bagulho tá ali, rapaziada. Ai, meu Deus do céu. Se não dá pra ninguém ver o graal, como é que tem funcionário lá, Sank? Tu caiu, Sank. Como é que tem funcionário trabalhando lá, né? Tanto tempo. Os funcionários, mano. E não voltaram pro ônibus a tempo, mano. Ficaram pra trás. Então, né? Foram... É, é... Sank morreu? Sank? 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 Sank ficou? E tá vindo correndo? O que que é? What? Sank perdemos um? Ô, meu Deus, vai ficar no graal pra sempre. Vai virar funcionário. Vai, Dê, vai, Dê. Vai, Dê. Aqui, ó. Agora reduzimos, pô. Agora lembra aí, Gab. Você tá depois de mim agora, hein? Eu continuo na minha ordem aqui, mano. Meu Deus do céu, perdemos um, rapaziada. Dá pra ver. Dá pra ver a ilha, mano. Tamo chegando. É isso. Ai, cara. Sou eu agora. Tem uma menos. Não dá pra brincar mais, não. Ai, pressão. Pressão. Subiu, baixou. Nunca sei, mano. Quando a gente desmaia é porque... Vai, vai, Gab. Sou eu? Sou eu. Vai, Gab. Vai, Gab. Ai, caramba. Sou eu, sou eu agora. Depois de der, né? É isso. É isso. Dá-lhe. Dá-lhe, Gab. É pra gente ter que chegar lá pisando, hein? É pisando, hein? É negócio de botar o corpinho na água, não, hein? Temos que pisar, chegar lá sem molhar o pé, pô. Sem bater aquele atributo molhado, né? Quando você, né, pisa lá. Não pode aparecer. Apareceu molhado, perdeu, pô. Só que não perde, não. Porque sozinho não dá. É, sou eu. Sou eu. Aqui, ó. Vai, tá lá. Hum, meu Deus do céu. É, der agora. Der agora. Eu lancei aqui, ó. Vai, Gab. Vai, Gab. Mais uma. Manda der. Dá pra andar? Dá pra andar? Vai pisar? Isso, pô. Na dúvida, né? Aí, pô. Fiquei molhado, não perdi. É isso, rapaziada. Que da hora, hein? Ó quem veio aqui, ó. Comitiva veio nos receber aí, ó. Soltaram fogos no barco. Caramba, atravessamos, hein, filho? Meu amigo, você que duvidou, acredita, mano. Acredite agora. Pô, chegamos. Isso aqui já é já lá, já. Meu amigo. Ó, dá pra deixar aqui, né? Que da hora, hein? Meu amigo, durou só, só, pô. Ah, meia horinha, né? Meia horinha de travessia. Tá bom, hein? Realmente, Shogun agora tá mais gente boa. Viajante. Amoleceu aquele coraçãozinho de marionete. Isso aí, sai. Como é que vai? Aê, pô, aê, pô. Chegamos. Vou subir aqui. Não dá pra subir. Ai, ai. Pô, na real, tô meio traumatizado de fogo. Chegamos, rapaziada. Dá lá, ó. Tamo nela, mané. Top, hein? Tá lá, garoto. Caramba, lançaram um coelhinho. Ó, mora. Conseguimos. Pra quem não tá ligado, a gente fez essa tentativa na outra vez, né? Sei lá, era recém lançado, né? Inazuma. E aí, descobrimos que, né? Da pior forma que não dava. Chegamos, sei lá onde é que a gente chegava, pô. Acho que era aqui, mais ou menos, né? Aqui, né? A tela ficava meio preta e começava a cair uns raios. E mesmo se você não fosse morto, né? Porque a gente foi atingido por raio, mas continuou. De boa. Aí, do nada, tem uma hora que, né? Acontece coisas, pô. Quem quiser ver, tá lá no canal 2, né? Acho que botamos no canal 2 lá, mano. E agora? Voltar de barquinho? É isso, pô. É isso. Mas conseguimos. Conseguimos. E deixamos aqui, né? Esse feito em homenagem a Sanks, que nunca será esquecido, pô. Entendeu? Esse aqui é o Sanx, tá? Sanx. Sanks, infelizmente, né? Caiu na água. Consegui debatendo. Não sabia nadar. E tá ali, mais ou menos, ali, ó. Corpinho lá. Depois a gente tem que resgatar. Tá bom? Comemória de Sanks aí. É isso aí. Obrigado aí, Gabi. E Der. Chegamos até o final. E Sanks também, pô. Onde quer que esteja, pô. Onde quer que esteja, né? Próximo desafio. Manda aí, pô. Manda aí.